Sei que não é fácil esquecer o amor Que marcou e deixou pegadas no coração Sei que não é fácil tirar da cabeça um malguém Que um dia foi sua paixão As lembranças vêm pra machucar A tristeza invade o meu olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrer assim ninguém merece Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrer assim ninguém merece Sei que não é fácil esquecer o amor Que marcou e deixou pegadas no coração Sei que não é fácil tirar da cabeça um malguém Que um dia foi sua paixão As lembranças vêm pra machucar A tristeza invade o meu olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrer assim ninguém merece Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrer assim ninguém merece Merece Valeu, Cristiano Araújo Vai de Marcelo Demora, demora Demora, demora 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 Demora